E aí, turma, tudo bem? Escola da Comédia no ar, e hoje eu vim falar de um tema rapidão, mas acho que é interessante ter essa reflexão. É papum, é muito simples. Você que tá começando a fazer comédia stand-up, você tem as suas piadas, e vou te falar, provavelmente, o que vai acontecer na sua carreira, se você sobreviver nesse mercado, sei lá, quatro anos, já dá pra isso acontecer, uns quatro anos, em quatro anos de experiência, você vai olhar pra trás, e você já vai ver seus primeiros textos, e já vai te dar uma vergonha. Confia, confia, que não todos, não todos, não todos, mas vários, várias piadas, várias piadas, que você escreve no começo, depois de uns quatro anos, você já olha pra trás e fala assim, meu irmão, como é que eu sobrevivia com essas piadas? Como é que essas piadas eram as piadas que eu tinha, velho? Porque elas são ruins, entendeu? E algumas, você pode até olhar e falar, não, tá, essa até é boa, essa até funciona, essa até é engraçada, mas caralho, eu já não quero mais falar, eu tenho vergonha disso, eu não acho mais engraçado, também acontece muito isso. Então, eu tô falando tudo isso pra quê? Porque isso é normal, processo natural de qualquer pessoa, qualquer ser humano, que não tem muito parafuso faltando na cabeça, e artista vai passar por esse processo de olhar pra trás, ou ver suas obras e falar, nossa, olha as escolhas que eu fazia, hoje eu faço escolhas diferentes, é basicamente sobre isso. Mas, tô falando tudo isso por quê? Porque pode ser que simplesmente seu texto não seja tão bom, e provavelmente ele não é tão bom, porque você tá começando, caralho. Mesmo gente experiente com texto novo, tomando o cu, se fode, não entende o que que é engraçado, o que que não é, tem que melhorar, testar, não sei o quê. Então, o que acontece, muitas vezes os comediantes que tão começando, eles acertam as piadas pra determinados públicos, mas não acertam pra todos, e às vezes eles ficam insistindo demais com piadas que eles já podiam ter jogado fora, porque teve um dia ou outro que ele acertou a piada, mas nunca mais ele acertou. E aí não dá pra ficar jogando a culpa na plateia, e é sobre isso que eu quero falar, é tipo, provavelmente a piada não é tão boa, entendeu? No começo, demora mais pra gente entender o que que é engraçado e o que que não é engraçado. É muito louco essa sensação sobre o humor e sobre ser um profissional da comédia, porque é sempre um campo incerto, e nunca a gente define o que é uma piada sozinho, é sempre com o público. E é muito louco até roteiristas que não fazem comédia, porque na real eu acho que que quando você de fato faz comédia com seu corpo ao vivo, você vai ganhar muito mais a noção de fato do que é engraçado e do que não é. E não quer dizer que não existam roteiristas que não fazem bem uma comédia sem nunca ter subido num palco pra testá-las organicamente. Mas entende que é diferente? Enfim, é estranho. Então você, quando tá começando, você vai passar por isso também. E aí, às vezes, é só questão de ter que melhorar mais, ter que escrever mais. No começo, inclusive, a gente vai mais nas ideias mais óbvias. É mais normal você encontrar outras pessoas com as mesmas piadas que você. Depois que você aprende que você tem que escrever pra caralho, tem que sentar e se reinventar ali no papel, aí você vai chegando em lugares mais autênticos, mais interessantes. Então é bem normal. Então é sobre isso, é só sobre, de repente, meu irmão ou minha irmã. Às vezes a piada não é tão boa. Para de culpar o público, joga essa piada fora, você vai ter que escrever outras ou escreve mais, entendeu? Se dedica mais, escreve mais. Stand-up leva tempo pra ficar bom. É normal que leve tempo. Se você é muito, muito bom de começo, é fora da curva, entendeu? É isso. Tá bom? Esse tapa de pelica, essa lição de moral aí, né, pra vocês, e não que eu com as minhas piadas novas sempre acerte, isso nunca acontece, é o caminho do comediante. Tá bom? Esse foi a Escola da Comédia. Espero que você tenha gostado. Eu sou o Fábio Lins, se inscreve aí, compartilha, comenta, isso faz diferença de fato. Pode curtir ou não curtir, contanto que você interage de alguma maneira. Quer me foder na internet? Quer foder alguém na internet? Ignora a pessoa. Não assiste o vídeo, não comenta, não curte, não interage, não interage. É a única forma de você foder alguém na internet. Se você ficar xingando alguém na internet, vai fazer bem pra pessoa que o vídeo dela vai ter movimentação, vai crescer. Isso aqui sabe o que é difícil? Justamente o difícil é ignorar. Então se você me odeia, tente me ignorar. Agora se você gosta, se você curtiu, achou que é legal isso aqui, comenta, comenta mesmo, nem que seja legal, oi, dá um joinha, faz diferença aqui pra nossa vida cibernética. Tá bom? É isso, até o próximo vídeo. Tchau.